Abertura Abertura Robin, velho amigo, onde está? Leva-se de mim, velho amigo Seu demônio alegre Puxa vida, você é um pão, Batman Caramba, que feitiçaria é essa? Sirve pelo assalto, comissário, qual é o problema? Pois falou, falou, Batman Um assalto e grande Eu tenho certeza de que os comunistas estão atrás disso, tenho certeza Robin, meu amigão Não adianta, Coringa Eu sabia que você ia usar seu pó de espirro Tomei uma pílula antialérgica Em vez de espirrar, você é quem vai se resfriar Abertura Muito bem, então E felicidades A todos nós Não te pergunte As sombras de nossos sapatos à prova de bala salvaram nossas vidas Chefe O'Hara Chame seus homens Recolha esse lixo humano fora daqui Não se esqueça de dar o leite quente a Dick antes dele dormir, está bem? Pode ficar tranquila, Sra. Cooper Segura esse cara, bate, man Segura esse cara, bate, man Lembre-se, homem, olhar sempre para os dois lados